Música E agora aqui nós estamos com o tiozão do Moto Amigos Tiozão, qual é o motoclube que não é um motoclube de amigos, né? E o de vocês não é diferente, é bem tradicional Como é que é essa história aí de Moto Amigos? Então, nós fazemos parte do motoclube, né? E aí nós, tinha muita cobrança, aquelas coisas todas, né? Comparecimento e tal Aí todo mundo saiu, aí nós formamos o Moto Amigos Então o Moto Amigos, como ele funciona? Você vem, participa, todo domingo a gente sai para fazer uns passeios, né? E seja quem for, pode ser conhecido ou desconhecido A partir que chegou, já é nosso amigo Então já está convidado para passear, para sair Então, e a gente vai fazendo essa amizade, né? Legal, assim que moto é uma coisa maravilhosa, né? Duas coisas que eu gosto de fazer, andar de moto e de voar Eu vou de trike, avião, essas coisas Eu adoro essas coisas, que é liberdade, né? Então, é isso, Moto Amigos Depois tem lá no Face, né? Moto Amigos E é isso aí, a gente, estamos aí Viemos participar dessa festa maravilhosa aí, né? Da polícia do exército, né? E é isso aí Então, e nós pudemos ver vários integrantes do Moto Amigos Que fica ali na Vila Matilde, em São Paulo, né? E aí com isso a gente pôde constatar o quê? Que motociclismo é isso É irmandade, é aventura, é diversão, é duas rodas É amigo, não é isso, tiozão? É isso aí mesmo, é liberdade, né? E através da moto você tem muita oportunidade de fazer novas amizades Mais conhecimentos, né? A gente tem um aprende com o outro Isso é muito bom, né? Eu tenho 66 anos Eu tô sempre aprendendo, né? Com os demais Então, motocicleta é isso É liberdade Moto Amigos é liberdade Moto Amigos é The Riders O que você tem um aprendizado?